CAPITAL CEDES, DIVULGANDO TUDO Eu me esbarrei numa vozinha lá no baile da bebê Cê é louca hein, cê é louca hein Princesinha da favela, mil grau do jeito que eu gosto Se ela me der bola hoje vai ter divórcio Ei vozinha, tu domina se geral Tua pepeca é massa, me deu água na boca Ei vozinha, tu domina se geral Hoje vai ter cinco estrelas, eu e você sem roupa CAPITAL CEDES, DIVULGANDO TUDO Isso é, BALADA DE PATRÃO Eu me esbarrei numa vozinha lá no baile da bebê Cê é louca hein, cê é louca hein Princesinha da favela, mil grau do jeito que eu gosto Se ela me der bola hoje vai ter divórcio Eu me esbarrei numa vozinha lá no baile da bebê Cê é louca hein, cê é louca hein Princesinha da favela, mil grau do jeito que eu gosto Se ela me der bola hoje vai ter divórcio Ei vozinha, tu domina se geral Tua pepeca é massa, me deu água na boca Ei vozinha, tu domina se geral Hoje vai ter cinco estrelas, eu e você sem roupa Ei vozinha, tu domina se geral Tua pepeca é massa, me deu água na boca Ei vozinha, tu domina se geral Hoje vai ter cinco estrelas, eu e você sem roupa Tua pepeca é massa, me deu água na boca